Eu ouvia dizer que a gente do Moro era mais feliz que nós aqui da cidade. E um dia, suando um pedaço, parti para o Moro, paletó no braço, para saber a verdade. Quando vi a madrugada chegando, o Moro inteiro cantando. E lá embaixo, a cidade deserta, quase morta. Compreendi que, afinal, essa gente é pobre, porém é contente. Tem o céu bem pertinho da porta. Compreendi quando a lua bonita surgia catida, clareando o chão. Quando vi que as estrelas no alto estavam longe do asfalto, mas quase na minha mão. Compreendi quando vi a cabrocha xingando faceira de pé no chão. Mas sofri quando ouvi dos seus lábios aquela frase tão fria. Eu sou a cabrocha maria, não pense que sou Conceição. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.